E aí, grande tarde pra você que escolheu a RedeTV, sejam bem-vindos ao melhor futebol do mundo. E olha, que segunda rodada da Premier League, você tem imagens ao vivo de Stamford Bridge, a casa do Chelsea Football Club. Dono de seis títulos nacionais, oito títulos da FA Cup e a Copa da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, um vice-campeonato mundial pro Corinthians. Esse é o Chelsea, que entra em campo contra o Arsenal no primeiro derby londrino da temporada 2018-2019 da Premier League. O Arsenal, com um novo trabalho começando de Unai Emery, que era técnico do Paris Saint-Germain, treinou o Neymar até a temporada passada. E a gente escala os times pra você aqui na RedeTV. Kepa Arrizabalaga, o nome dele, número um. César Aspiliqueto, o espanhol, com a 28. Antônio Rúniger, com o número dois. Davi Luiz, brasileiro, número 30. E Marcos Alonso, com a três. Também o campo engolou, Kanté, campeão do mundo com a França. Jorginho, Ítalo Brasileiro e Ross Barkley. Pedro Rodrigues, Álvaro Morata e William Foguetinho. São os três homens de frente da equipe do Chelsea, comandado pelo Maurício Sarri. Tem o cabadeiro, Hazard no banco, Vitor Mouzes, Kovatit, Giroud, Zappacosta e Christensen. Esse é o banco dos Blues. Peter Cech, Héctor Bellerin, Mustafi, Sócrates, Papasta Topoulos e Nátio Monreal é a defesa dos Gunners. Meio campo com o Matteo Gendouzi. Jovem atleta que veio do futebol italiano. Granit Xhaka. O suíço, Henrique Nectar é um armênio. Mesut 11, o número 10 e o Obi. Número 17 é o trio de meio campo. E lá na frente o artineiro, Alba Meyang. E o Alba com a número 14. Também na formação tática no 4-2-3-1. Alba Meyang, comandante de ataque que passou durante muito tempo com a camisa aulinegra do Borussia Dortmund. A saída pertence ao Arsenal, apita o árbitro, tá valendo. Tá rolando o melhor futebol do mundo na RedeTV, Premier League, segunda rodada. Clássico, Chelsea-Arsenal pra você. Que bola! Vai chegar inteiro o cruzamento, Pedro Caçapa! Gol! Gol do Chelsea! Pedro Rodrigues abre a lata do Arsenal a 8 minutos e meio do primeiro tempo. Outro esticão! Na bola lançada pra ponta esquerda, o Alonso. Aparece muito bem, olha só a troca de passos que começou com o Willian. Lá atrás, o lançamento pro Alonso. Olha só o Morata. O Tony Morata agora. Ele no mano a mano, cortou pra canhota. Caçapa! Gol! Gol do Chelsea! Saizica! Álvaro Morata, 29! Amplia a vantagem, o Chelsea Morata o contestado. Morata o criticado. Ele ganha do Mustafi, corta pra esquerda e do contrapé do Peter Cech. Ele que dizem que nem quis jogar com a 9 pra não jogar com a camisa do Fernando Torres. Invade a área, bateu cruzado, sobrou no Mectar. Mectarian, caçapa! Gol! Gol do Arsenal! Henrique Mectarian! Diminui para os Gunners a 36 minutos do primeiro tempo. Outra vez, a bola sobrou pra ele. De primeira de pé canhota, ele bateu no cantinho embaixo da cama. O Kepa foi buscar a bola. Olha o empate surgindo, o Mectarian pra dentro. Passou! Caçapa! Gol do Arsenal! E o Obi! E o Obi! E empata o jogo em Stamford Bridge! Bellerin rolou em condição legal pro Mectarian que cruzou pra trás. Todo mundo preocupado com o Aubameyang. E o Obi aparece na linha de frente da pequena área pra conferir de pé direito no canto esquerdo. Canto direito do goleiro. Kepa nem viu! E o legal na ponta esquerda, a bola rasteira pra área e no gol! Caçapa! Gol do Chelsea! Marcos Alonso, número 3, bota o Chelsea na frente de novo! Mas o jogo acabou e deu o Chelsea! Termina o jogo em Stamford Bridge! Primeira vitória de Maurício Sainz. Segura aí, professor! Primeira vitória do italiano em casa, liderando o time do Chelsea. Segunda vitória do Chelsea na Premier League. Seis bons pontos, vitória no clássico sempre muito importante. Pedro Morata e Alonso, Mectarian e Obi marcaram os gols do Arsenal. Um grande clássico! Pra começar muito bem esse primeiro pontapé, esse primeiro jogo gigante da Premier League pra você que de todo o Brasil prestigiou a nossa transmissão. Tchau! 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 Tchau!